Lá atrás nós já escutamos muita discussão sobre a teoria da, o chamado, o segredo, lembra do segredo, o filme o segredo, você é aquilo que você vibra, então nós temos um campo energético vibratório em nós, nosso campo astral, nossa aura, tudo é um estado vibratório, o estado energético, as emoções que nós sentimos cria uma modulação neste campo energético nosso, e toda essa modulação é um fluxo de ondas, é um fluxo de vibrações, agora a pergunta que você faz, se isso tem números, o que são números? Números é uma linguagem que nós construímos aqui na Terra, você está me entendendo? Nós construímos um, dois, três, quatro, e essa simbologia matemática é uma linguagem, e você acha que esses números são perfeitos? Você que está enganado, né? Você está enganado, né? Divide um por três, e você vai ver quanto é que vai dar. Vai dar aquela dízima periódica infinita, né? 3,333, que vai embora. É um número irracional, mas por que dá esse puta número desgraçado? Irracional? Irracional porque a capacidade de quem criou essa matemática é um pouco limitada e primitiva. Então a nossa linguagem matemática não é perfeita, ela é cheia de imperfeições, é uma linguagem primitiva, não é uma linguagem avançada, né? E às vezes quando você vai associar a nossa linguagem matemática a fenômenos reais do universo, não se encaixa. Não dá certo, né? Foi exatamente o que aconteceu quando os filósofos do Renascimento, os físicos, os cientistas, os matemáticos, tentaram acoplar, né? As formas geométricas chamadas perfeitas, né? E o Hannes Kepler tentou fazer isso, pra entender as órbitas dos planetas ao redor do Sol, né? E eles imaginavam que Deus era perfeito, e as figuras geométricas mais perfeitas era a circunferência, né? Não tinha coisa mais perfeita do que a circunferência, com as medidas do pi, aquelas proporções matemáticas incríveis, mas todas as vezes que ele tentava encaixar uma órbita circular perfeita nos planetas, não dava certo, não funcionava. Então ele começou a entrar em depressão existencial, né? Aí ele percebeu que a única figura geométrica que se encaixava na estrutura de órbitas planetárias era a órbita elíptica. Porra, a elíptica é uma puta figura desgraçada, chata pra cacete, até pra construir, pra fazer medidas diárias nela, é uma complicação do diabo, né? E aí ele percebeu que a natureza não era do jeito que ele achava, né? A natureza. Vem pegar ela aqui. Não vai aparecer. Pega aqui a câmera. Pode aparecer, não tem problema nenhum se você aparecer. Então, é importante que nós entendamos que seres humanos primitivos como nós desenvolvemos uma visão primitiva do universo. E a nossa linguagem matemática não é essas coisas, assim, que vocês imaginam, não. E eu conheço 200 mil furos da matemática, né? Toda vez que você escreve uma equação e divide por ela tendo infinito, já dá zebra, né? A equação não define o que é infinito, não sabemos o que é infinito, mas nós vamos escrever. Então, todas essas variações matemáticas. Então, esse russo, o Krabovoi, ele tentou criar uma relação matemática entre números e vibrações. E essas vibrações ter exatamente uma conectividade com a nossa vida, com a nossa essência, com a nossa realidade. Pode se aproximar, pode ter uma proximidade, mas não que são números, números e os números é que mandam, né? É tudo uma linguagem. É tudo o que você coloca em sua mente. Você é aquilo que você vibra. E você atrai aquilo que você vibra. Essa é a base fundamental da coisa, né? Tudo é uma questão de pesquisar. Se funciona ou não, faz o teste, pega lá as frequências do Krabovoi ou não, faz um teste. As pessoas têm que testar, não adianta falar um monte de coisa e não provar nada. O problema do mundo esotérico é que você não consegue provar as coisas assim ao pé da letra, né? Você está entendendo? Você vê, olha a nossa medicina mundial, né? Até hoje, eles dizem que estão brigando se coisa precoce funciona e um outro, não, não funciona. A cloroquina funciona, não, não funciona. É uma discussão tremenda, porque no fundo, no fundo, nós não conhecemos muito como é que funciona o corpo humano, como ele funciona realmente. Você está me entendendo? Então, a ciência também, ela não é unânime, não. Você não pode acreditar 100% para a ciência, não, cara. É complicado. A gente tem que ter um questionômetro, assim, aberto, constantemente funcionando, 24 horas por dia. Porque um cara chegou para você e falou que é cientificamente provado, pode esquecer. Ninguém consegue provar nada na ciência. Ciência é uma coisa em constante mutação, em constante movimento, constantemente, tá? Bom. Transcrição e Legendas Pedro Negri